E aí pessoal, quem não conhece Rio de Janeiro tá aí ó, tá vendo o Rio? Tá vendo o Rio de Janeiro? Santa Igreja parece Rio de Janeiro, bonito. Olha o morro, olha a altura, o que pra subir de moto aqui quem gosta de fazer trilha? Ele tá doido, agora tá, agora...